Bem, vamos aqui agora editar as cores de um cachorro preto, lembrando que a gente vai falar somente das cores. Para quê? Para que essa foto tenha mais harmonia e que ela fique melhor para a gente. E que ela também ganhe mais destaque, é claro. Um dos pontos importantíssimos que eu já falei anteriormente é o quê? A gente tem que sempre tentar colocar com que as cores sejam mais reais possíveis da foto que você tirou. E aqui no caso a gente claramente está com problema. Dá para ver que o cachorro está com vários tons azuis, né? E está um ébano bem azulado. E a gente sabe que por mais preto que seja, não chega a ficar esse azul. Então o que nós vamos fazer é retirar esse azul para que fique o mais correto possível, tá bem? Bem, já abri aqui o Camera Roll. Caso você não tenha o Camera Roll no Photoshop, você pode abrir no Lightroom que é basicamente a mesma coisa, tá bem? A gente vai vir aqui, vai ir na parte de misturador de cores. Vai abrir, olha só. A gente tem quatro abas aqui, né? Mas o importante é a gente começar na primeira, que é a matiz. Essas cores são azuis, né? Esses pontos bem azulados aqui. A gente não vai mexer neles. O que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui em saturação na parte de azul e retirar um pouco de azul para que isso fique o mais natural possível. Existem casos em que o violeta também fica bem pesado, então você pode tirar também um pouco de violeta. Aqui no caso aí tem muito pouco, então eu vou deixar. Por quê? Se a gente tira totalmente essas cores, ele vai ficar totalmente sem cor. E assim vai ficar estranho também. Olha só que uma foto ficou muito mais harmônica e real. Você não acha? Gostou do vídeo? Então compartilha para ajudar mais pessoas. Aposto que esse conteúdo vai ajudar um conhecido seu que estava precisando saber disso. Então clica e compartilha, beleza? Te vejo no próximo vídeo. Tchau.